No Vale do Mucuri, tô aqui, foi encerrado pela Polícia Civil e encaminhado para o Poder Judiciário um inquérito sobre racismo em Telflotone. Aí, ó. Aí, ó. Olha só. Ó. Século XXI. Três mulheres alegam ter sido vítimas do crime. Agora a Justiça vai decidir o que pode acontecer com o suspeito que está no presídio da cidade. Ah, balança a reportagem aí que me interessa. Essa mulher alega que foi vítima de racismo. Ela e uma amiga voltavam para casa quando teriam ouvido palavras ofensivas. O suspeito, segundo ela, é o motorista de aplicativo. Para evitar problemas, as passageiras aceitaram pagar a mais pela viagem. Segundo o Brenda, o motorista aumentou o tom das agressões verbais. Já na hora que a gente entrou dentro do carro, o motorista já foi agressivo, já foi racista. Falava que a gente era burra e falava que a gente era preta e que os brancos não têm espaço no mundo por causa dos pretos. E foi super agressivo e queria bater na gente. Queria cobrar o dobro do valor. Queria que a gente ainda desse a ele das cinco estrelas do aplicativo que ele não merecia nem meia estrela do aplicativo. Ele queria cinco. Ele exigia. Falou que a gente era obrigado a dar as cinco estrelas. Ao ser atendido na delegacia de plantão, o suspeito praticou um novo ato de racismo contra o investigador que o atendia. O policial tomou providências contra ele. O delegado Capuro Caso diz que o inquérito sobre crime de racismo foi encerrado e remetido à justiça. Três vítimas foram identificadas. Foram coletados neste procedimento elementos informativos suficientes para demonstrar a autoria e materialidade delitiva. Inclusive, nós estamos concluindo esse procedimento hoje e hoje mesmo ele já vai ser remetido à justiça. Ele vai ser indiciado pela prática desse crime contra três vítimas. As duas passageiras e inclusive um policial civil que estava aqui de plantão no atendimento da ocorrência e também foi injuriado por esse cidadão. A partir de janeiro desse ano, a injúria racial foi equiparada ao crime de racismo com aumento da pena principalmente se o ato for praticado em público diante de outras pessoas o que aumenta o constrangimento da vítima. Este foi, pelo menos aqui na nossa delegacia, o primeiro caso que a gente pegou aí já sobre a égide dessa nova lei. De acordo com o delegado, o infrator tem comportamento social inadequado registrado em outras ocorrências apuradas pela polícia civil. Ele tem um histórico aí criminal, inclusive um histórico de cunho racista, de cunho discriminatório. Ele é uma pessoa que já esteve envolvida em outras ocorrências nesse sentido inclusive foi também encontrado materiais na residência dele indicativo desse perfil aí de uma pessoa ligada ao nazismo de uma pessoa extremamente preconceituosa e racista. É, então o histórico diz que já é um problemático, né? Aí dispensa algum comentário aqui do apresentador, né? Que é preto também, que fica bastante ofendido com esse tipo de situação aí, né? É, o Fantônia informou muito bem informado aí. Desde janeiro, a injúria racial foi equiparada ao crime de racismo. Significa que não cabe fiança mais, aumento da pena e outras coisitas mais, né? Século XXI está na hora de abrir a mente, né? É quem sabe o delegado aí, conseguindo desenvolver bem o inquérito, mandando lá para o Ministério Público, alguém do Ministério Público consiga fazer uma representação decente e que ele, pelo menos, receba a condenação lá, né? É, para aprender, se já faz isso, reiterado, às vezes, tem que pôr um fim, né? Tem que pôr um fim, né? Que dá vontade de falar outras coisas, né? É, a gente não pode falar, tem que manter a cortesia. A gente não trata os outros consoante ao que eles nos tratam, né? A gente tem que ser um pouquinho melhor, de nível melhor, né? Nosso espírito é melhor que o espírito desse tipo de gente aí. A vontade é fazer um monte de gestos aqui, é, dá vontade.